Há 97 anos, pousos e decolagens de aviões e hoje principalmente helicópteros são as principais funções desta área na Zona Norte de São Paulo. Mas num futuro próximo, o mais antigo aeroporto da capital paulista será transformado também em um local para exercícios físicos e lazer. Além de pista e hangares, para a alegria de quem vive ali perto, o Campo de Marte terá um parque. Mais uma opção de lazer, tanto para as crianças, para os jovens, e até para mim, aposentado. Para mim vai ser ótimo, para mim poder levar a minha família, as crianças para brincar. Vai ser mais uma área de lazer, a qual a gente não tínhamos aqui. Eu moro aqui há mais de 50 anos e não temos quase nada aqui. E um parque seria ótimo para todo mundo passear, as crianças. E seria maravilhoso nós termos um parque aqui. Assim como o desejo dos moradores, o da prefeitura também era antigo. Há quase 60 anos, o município de São Paulo reivindicava na justiça parte dos 2.113.000 m² do Campo de Marte. E um acordo definido há menos de um mês entre o Ministério da Defesa e a Prefeitura da cidade pôs fim a esta disputa e cerca de 20% da área foi cedida ao município para a criação do parque. Com o acordo, 406.000 m² serão destinados à instalação do Parque Campo de Marte. O espaço também vai receber um museu aeroespacial, já batizado com o nome do pai da aviação, Santos Dumont. O termo de sessão foi assinado pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o prefeito de São Paulo, João Dória, durante uma cerimônia na capital paulista. O prefeito ressaltou a importância da conciliação para pôr fim à disputa. Um problema histórico que agora encontra uma solução conciliatória, boa e positiva para todos. Para a aeronáutica, para a população, para a cidade, para o governo federal, saem todos felizes com este bom entendimento. A busca pelo diálogo também foi lembrada pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, um dos coordenadores das negociações para a sessão da área pelo governo federal. Um belíssimo exemplo daquilo que tem pregado o presidente Michel Temer, a necessidade da conciliação nacional. Esse é um exemplo, presidente, daquilo que o senhor tem colocado como um norte do seu governo e também para a sua intervenção e preocupação pessoal, a necessidade de conciliar o Brasil, de reconciliar o Brasil. O presidente Michel Temer reafirmou a importância da conciliação para resolver pendências, como a negociação das dívidas dos municípios e dos estados com a União. Ele ressaltou também que o diálogo é uma marca do governo federal. O Brasil não pode parar. E vejam que nós, na área federal, como tem feito o João Dória aqui em São Paulo, nós praticamos mais de 140 medidas, sendo que cerca de 40 ou 50 delas, João, eram medidas que estavam paralisadas há muito tempo.